Oi gente, pra ainda não fartou de mim, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do Tio Pai. Eu voltei com um vídeo de reações, então espero, quando tu é inscrito, sei lá, se você já era inscrito no canal e por algum motivo, por eu partilhar muito vídeos short, você fala, ah, provavelmente ele já não vai fazer vídeo de reações. Cara, eu voltei e tô a tentar aconselhar os dois, caso o contrário, eu posso parar com um e continuar com o outro. Então, tenta entender esse meu lado de criador de conteúdo, ok? Tentar se atualizar e me modernizar pra manter dentro da plataforma e ganhar algum dinheiro. É isso? Você já tá de muito bem-vindo. Mas... O que é isso? E aí, Vinícius, aqui é a galera, estamos hoje aqui com mais um vídeo. E hoje, Paul, eu tô aqui com o mano, o Davi, pra gente continuar aqui com a nossa série épica aqui, em busca da casa automática. E aí, Davi, tudo tranquilo, cara? É tudo tranquilo. Ah, não sei se vocês perceberam, galera. Tem uma coisa nova, claro. Quem é acostumado a acompanhar a série aí, sabe que nós fizemos grandes alterações aqui. Muita, mas o que é isso? No nosso biongo aqui. Chamaram assim, né, pra não chamar de casa, vai chamar de biongo. Tá. A gente colocou aqui algumas coisas aqui, a gente deixou o quarto aqui mais iluminado. Ficou bem mais bonito agora. E eu queria pedir desculpas a vocês aí por não ter gravado, construindo, mas é bem chato, foi bem chato ficar construindo isso aqui, cavando buracos. Pelo menos me mostravam. E o que é que a gente fez? A gente fez um vídeo aqui pra colocar minérios. E a Davi, muito conteúdo. Pois a casa é linda. Os baús, né, pra ficar bem da hora daqui. Fizemos uma arena aqui pra gente poder minerar quando a gente precisar. Tem aqui também alguns fornalhas e tal. Isso aqui vai ser mesmo um lugar aqui, vamos dizer assim, um lugar pra gente ficar enquanto a gente não constrói a nossa casa automática mesmo. E a gente tampou também a ravina aqui pra gente não cair, né? É, que bom. O que a gente vai fazer nesse episódio? Catar cavalo. Catar cavalo, o que é isso? A gente vai catar cavalo. Catar carrapato. Cavalo ou carrapato? Catar cavalo, galera. Porque, como vocês sabem, o Minecraft foi atualizado aí pra versão 1.6 e nós vamos procurar um cavalo aí pra gente poder andar pelo mundo, né? Que isso, pai. E como a gente também sabe que esse mundo foi criado na versão 1.5, então nessa planície aqui não vai ter cavalo, porque a gente já explorou ela bastante. Então os cavalos não vão nascer assim aqui, né? Pelo menos antigamente funcionava assim. E pelo que eu vi aqui também não tem nenhum cavalo. Então nós vamos ter que encontrar cavalo em outro lugar, né? Em outra planície. E pra pegar cavalo a gente vai precisar de trigo pra poder alimentar e vai precisar de sela também. O pessoal me falou que aqui perto da pirâmide tem uma vila NPC. Então eu tenho certeza que lá vai ter trigo, né? E também pode correr o risco de lá também ter sela, pelo menos uma. Porque, não sei se vocês sabem, não tem como craftar a sela. A sela tem que comprar ou trocar. Dungeons, unibaús, por aí, pelo mapa. E na vila NPC tem baú, então tem uma grande chance de ter também uma célula lá. Então é isso aí, velho. Não é não, fala assim, não é não, pô. Acho que sim. Fala assim, não é não, moço. É a sua frase, cara. Olha o Lulanca, você tava roubando o templo. E galera, então vamos lá. Outra coisa que eu queria perguntar a vocês aí é sobre o seguinte fato. Galera, eu tô querendo mudar a rotina de vídeos da semana aí. Eu costumo colocar terça e quinta. Porém, eu acho dois dias muito próximos um do outro. Porém, também muito distantes, por exemplo. De quinta pra terça demora demais. De terça pra quinta demora pouco, né? Então fica meio esquisito isso aí. O mundo tá meio bugado aqui pra mim. Então eu queria mudar isso aí. É, que nem o Minecraft. Vai ficar meio que bem... Próximo. Vamos dizer assim, distribuído, não é não, velho? O Davi mudou a frase dele. Antes era né não, agora é um... Agora é um... O pessoal começou a criticar ele muito. Né não, né não, né não. Então, galera, eu queria que vocês me dissessem o que vocês acham disso. O meu último vídeo, o vídeo de dois anos de canal, eu coloquei no sábado e teve um feedback ótimo. Então eu gostei bastante e antes eu colocava só no sábado e gostava bastante. Então eu queria voltar, colocar no sábado e fazer um teste aí. Aqui já achamos trigo. Ok. Não é vosso, ladrão. Eu já tenho um rabo de você agora. Ou será que não? Tão distante. Eita. Agora outra... Vai dar mais trabalho ainda agora. Então, galera, eu queria que vocês me dissessem no comentário o que vocês acham disso. Roubando trigo ali aí, hum. Ladrão. Eu acho quarta e sábado vai ficar legal, bem legal mesmo. Deixa eu pular aqui. Beleza, agora vamos replantar, Davi. Você já tá replantando, cara. Aham. Já. Eu pulei uma parte aí. Tem batata. Onde? Aqui, ó. Nessa parte. Ô, Vinícius. Oi. Ó, esses villagers aí já estão brigando porque a gente tá aqui invadindo a ilha deles. Tão roubando. Eu tô ouvindo as minhas... Ladrão, ladrão. Esse só é da 1.6 agora, né? Aham, eles tão resmungando. Eles gostaram da gente. Eles tão com raiva. Então tá. Vou deixar eu caçar aqui os baús. Se eu não me engano, o baú fica na casa do ferreiro, né? Aham. Que tem a slab em cima. Ladrão, entrando sem autorização. Mas tem que ver se tem. Deixa eu ver aqui. A casa do... Do cumpadre-padre aqui. Aqui não deve ter nada, não. Ou tem? Na casa do padre? Tem uma... Uma vila. Numa casa aqui. Ah, aqui. Aqui é do ferreiro, galera. Porque esse aqui tem o... A fornalha aí. Vinícius. Oi. Olha aqui, olha aqui. Tem duas selas, velho. Que muita sorte, cara. Muita sorte. Sério. Duas selas. Ah, você pegou as maçãs? Pegou tudo? Que desgraçado. É, não. Pode ficar. Agora só falta o cavalo. E precisa da corda também, não precisa não? Olha pra trás. Uh! Uh! É, Pikachu! E o Pikachu. Dois. O nome dele vai ser Pikachu. A gente tem encontrado... Não, muito. Aqui o... Os cavalos. Pois é, cara. E três cavalos ainda. Só que... Normalmente... Ó, tem mais ali, Davi. Muito. Até com pintas. Esses cavalos estão muito pequenos, cara. Não compensa pegar eles, não. Porque a gente tem que alimentar eles demais pra eles poderem crescer. É mais fácil a gente pegar esses outros cavalos aqui. Galera, não sei se vocês sabem. Existem 35 tipos de cavalo. Tipo, de todos os sabores. Tudo isso? Tem esse aqui que é pretinho malhado com branco. E tem... Eu queria um todo preto, cara. Não tem, não? Tem castanho. Vamos procurar aqui. Deixa eu ver. Esse aqui é marrom das pernas brancas. Ó, já pra vocês verem. Aqui a gente já encontrou bastante. Isso aqui é planície? É. É um pedacinho só, né? É só um pedaço. Nossa, que sorte. Ó, aqui tem mais cavalo. Ó, tem um todo branco. Esse daqui todo branco é meu. Aonde? Aqui. Que isso? Mas, tipo, se você domesticar ele, eu posso montar nele também? Não, cara. Você vai perder muito. Você vai conseguir domesticar? Ele ainda não cresceu. Esse safado ainda não cresceu. Alimenta. Agora ele cresceu. Agora ele cresceu. Nossa. Todo branquinho é bonito, hein? Vem cá. Volta aqui. Deixa eu ver se... Tá aí, mas todo branquinho. Poxa, tem muito tipo, cara. Tá aí, mas todo branquinho. Deixa eu ver se eu consigo montar em algum aqui. Vou tirar a comida da mão. Eu não quero gastar comida com eles. Opa. Galera, pra vocês domarem ele, se ele não tiver grande o suficiente, vocês vão ter que dar trigo pra eles. Mas se eles já tiverem grande, você só montar em cima dele e ele vai ficar te rejeitando aí, mas uma hora ele vai gostar de você. Deixa eu ver se ele... Olha aqui, Vinícius. Amor forçado. Demora, às vezes, umas quatro ou cinco vezes pra poder ele conseguir gostar mesmo. Calma. Opa, agora sim. Só que agora eu não consigo... Olha aqui o quê? Nossa, ficou bom. O meu pet palo. Ficou muito bonito, cara. O meu nome do meu é Pikachu. Ok. Deixa eu sair do cavalo aqui. Pra você controlar ele, você tem que colocar a cela nele primeiro. Deixa eu colocar a cela aqui. Opa, beleza. Agora eu já posso controlar o cavalo. Ah tá, agora eu queria explicar pra vocês outras coisas aí também. Caso vocês não saibam, né? Ali na barra de fome foi substituído por uns corações meio diferentes, né? Esses corações aí são o sangue do cavalo, né? É meio óbvio isso. Uau. Tem sangue. Tem vida, claro. E caso o sangue dele diminua, você pode dar trigo ele, que ele vai aumentar o sangue. É igual cachorro, igual lobo, igual qualquer outro animal aí. Ô Vinícius, também não só como trigo, mas como pão e maçã, né? É, maçã. É, caralho. É, o trigo é mais barato e o mais fácil, né? E o melhor pra dar, então? A maçã dourada, ela regenera acho que todo o sangue dele, não sei. E, e é isso aí. Ali também tem uma barra que foi substituída pela barra de, de XP. Como se fosse ir pra correr mais rápido. Ela, ela enche. Você pode soltar também, quando ela estiver no verdinho ali, que aí vai dar um, o cavalo vai dar um super pulo, só que é mais difícil chegar lá, né? Nossa, o mundo tá muito bugado pra mim, cara. Engraçado que eu sou o host, o host aqui do server e acontece isso. Nós somos o menino do lugar certo? Aham. Porque eu não tô vendo muito bem aqui o cenário, não. Tá meio bugado. Nós também temos que voltar aqui pra casa. Ué, eu já vi. Eu tô perdido, cara. Muito. Sério? Onde é que você tá? Eu tô aqui em frente ao templo. E onde tá o templo? Ah, não. Deixa eu ver. Ah, tá aí pra descer do cavalo. É só segurar o shift. Eu tô aqui. Vou dar um pulo aqui. Caramba, cara. Eu tô passando mal logo na gravação desse vídeo. Eu não entendo por quê. Mas é mesmo muito mal. Descansar um pouquinho. Claro, né? Vocês nem sequer perceberam, mas pra terminar esse vídeo foram precisar... Três horas. Isso porque eu não tô bem ainda, mas enfim. Contra de noite, né? Então melhor a gente ir... Não, é bom a gente ir de manhã e ir... Bora, vem, vamos dormir, bora dormir. É... Coloca o peduchinho pra dentro. Vem cá, peduchinho. Se ele conseguir vir, né? É, parece que não quer. Às vezes ele é abugento e fica lá fora. Ô, já entrou. Calma aí que eu vou ver. Cadê o peduchinho? Não. Deita. Fica aí, então. Vou deixar ele sentado aqui. Vamos dormir. Fica tomando conta aí da frente, hein? Coitado, vai dormir no relento. Não. E o rex, tô onde? Tá ali. Tá aí. Coitado, vai dormir no relento. Ah, é o rex, tô. Ok. E o rex, tô, tá ali. Boa noite, Davi. Boa noite. Quer ver? Opa, bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. O quê? Quer comer? Ai, desculpa. Ô, não vamos levar os cachorros, não, né? Não. Pô, é muito perigoso levar esses cachorrinhos. É perigoso sim. O bacana é que eles não ficam com raiva, viu? Nem um pouquinho. É verdade. Nós vamos de cavalo, não vamos? Eu tô com medo, velho, de cavalo e a gente deixar eles lá no chão. Ah. Mas vamos de cavalo, vamos de cavalo. Ah, tem o que eu for. Beleza, cê que sabe. Viva a aventura, bebê. Isso aí, bora. E vamos por aqui. Espera um... Deixa eu mudar de textura. Olha um monte de creeper ali, velho, sério. Vamos ir longe. Deixa eu tentar matar esses creeper todos aqui, porque... Tá, gasta a flecha. ...que é triste, cara. E eu acho que uma explosão de creeper não chega a matar um cavalão, mas tira muito sangue. Mata sim. Mata. Só explosão? Eu sabia que uma hora cê deu uma espadada sem querer no meu cavalo. Ele perdeu, se não me engano, fez cinco coração e com o cavalo é mais frágil. Tudo isso? Credo. Os lobos é mais forte, será? Parece. Acho que sim. Ah, meu Deus. Agora ele conseguiu nadar. Davi, não, vamos pra onde aqui? Ir reto é isso. Era pra nós ter feito uma bússola, hein? Não, é só ir reto depois. Sim, endereçar a casa. Uau. Tá muito lento, cara. Isso é triste, cara. Fica feio. Muito lento. Pra você, tá carregando tudo? Pra mim, tá carregando tudo, mas tá errado. Não é porque tá... Olha, ali tem um pandan ali já, tão perto. Aham. Agora, a gente tem que esperar ficar de noite. Aí, galera, esperei ficar de noite aí e já dá pra perceber ali que tá cheio de slime ali. Tem um grandão ali já. Se a gente conseguir pegar um grandão daquele... É o suficiente, será? Oh, o slime. Porque pra matar slime assim, ninguém merece. Agora, o ruim é porque tem... Tem muito morro. É. Nossa, cara, tem que cuidar. Alguém tem que cuidar aqui a retaguarda aqui, porque tem certeza que vai vir muito morro. Cara, e se eu deixar o cavalo, será que eu posso matar com o cavalo? Não. Acho que não. Acho que também não. Ó, caiu um monte de slime aqui, ó, na água. Eles não vão conseguir sair daqui, porque slime não anda na água. Verdade. Tomara que o cavalo meu não vou embora. Fica aí, ô, cavalo. É, eu também deixei embora. Mas ele tá indo. Acorda logo, cara. Se não... Ah, fi. Esqueleto... Filha da mãe. Pô, você tá de olho no seu cavalo aí? Eu tô... Eu não consigo sair da água. Não sei. Cara... Você tá de olho no seu cavalo aí? Esqueleto... Filha da mãe, eu tô com três corações. Dois. Que isso. Onde é que ele tá aí? Toma. Ele matou você? Não. Davi tomou tantas flechadas, eu acho. É. Valeu aí. Quero... Acho que agora... Agora tem que achar mais slime. Deixa eu ver quantos que eu peguei. Ó, oito bolas. Tem um monte aqui, ó, debaixo d'água. Ó, só pra gente poder fazer a casa lá, vai precisar de milhões de slime, então... Eu tô com 14. Vamos catar bastante e depois a gente volta. É, depois a gente volta mais aqui. A gente sabe que é aqui pertinho, né? Ó, eu vi que tinha outro slime gigante aqui, ó. Vou só matar ele. Ih... Fui pular e pulei errado. Não! Nossa! Por pouco. Explodiu, não? Nossa, tem muito monstro, cara. Meu Deus do céu, brother. Sério. O que a gente vai fazer, tá? Não olha, não olha pra cara dele, não olha. Fica olhando pro chão. E aí, meu brother? É isso aí. Suavidade. Já tem slime, já. Vambora desse pântano, porque eu não tô aguentando mais. Tem monstro demais. Ainda bem que a gente tá com armadura. E cadê meu cavalinho? Tá aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Meu Deus do céu. Vou voltar aqui. Eu tô com 22 slimes. Cadê você? Eu tô saindo aqui do pântano. Pô, você mandou bem, véi. Matou um slime grandão, hein. Não, não, não. Matei dois. Aê. Matei dois do grandão. Seu sinal tá bom aqui, tá dando muito lag, não? Não. Então vamo lá. Eu tô tentando fazer com o meu cavalo. Passa aqui pro outro lado, mas... Tá aí. Passa aí. Bora. É por aqui mesmo a casa? Por onde, Davi? Não. Caramba. Por onde é? Tem um creeper aqui. Sai, creeper. Onde é o seu cavalo? Ah, tá. Ô, Davi. Pra onde que é a casa? É pra lá ou pra cá? É pra cá, ó. Vem aqui. Pra cá onde? É aqui, ó. Ah, tá. Agora eu tô lembrando que nós passamos por aqui. Cara. Aí, eu cheguei já. Já chegou? Cara, eu fiz mó bagunça ali, eu... Eu rodei pra lá, virei pra cá, fiquei sem saber onde que era. Porque quase não dá pra ver o cenário aqui. Tá muito bugado. Ué, coloca eles aí que eu vou fazer aqui. Vamo ver quantas linhas... Eu tenho sete linhas, dá pra fazer... Você tem mais linha aí? Deixa eu ver. Deixo mais uma pra fazer duas cordas. Não tem linha, não. Mas vê, vai ver se tem alguma coisa no baú, não tem, não? Vamo ver. Aqui, nada. Ó, o slime tá aí no baú. Aham. Deixa eu colocar essas coisas. Ah, esqueleto, esqueleto, esqueleto. Ah, tá. Deixa eu ver um obsidian de guardar também. Vou guardar tudo aqui, depois a gente arruma certinho isso aqui. Ó, Vinícius, a gente vai ter que achar mais uma aranha. Mais uma aranha? É, pra pegar linha. Ah, meu Deus. Faltou só mais uma, né? Deixa que eu caço. Vai fazendo aí. Sério? Tá quase amanhecendo. Eu já tô aqui, eu já achei. Achou um aranha? Aham. Deixa eu ver. Tô aqui na frente. Tá, tá, eu vou pegar. Vou pegar, vou pegar. Sai daqui aí, sai, 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 sai. É minha. Ah, duas linhas? Faltava só uma. Que nível você tá? Trinta? Trinta e um. Eu tô dezenove. Tem que fazer o mesmo encantamento pra nós. Vai lá que eu... Não vai precisar nem dormir. Tá amanhecendo já. Ih, beleza. Vou aqui matar mais um agora. Mais uns Creepers. Ai. Será que ele tá me matando? Tá matando. Aí, boa. Tchau e benção pra vocês, Creepers. Fez aí? A bordinha dos cavalo? Eu fiz. Ainda foi quatro. Eu fiz duas de uma vez. Ah, meu Deus. Então, vacilou. Nem precisava. Fica aparecendo um... Oi. Headshot. Pena que não me matou. Então, é isso aí, galera. Eu acho que o episódio vai ficar por aqui. A gente conseguiu fazer a nossa missão aí de conquistar os cavalinhos. Deixa eu tentar pegar um aqui. Pode haver. Engraçado. Eu soltei a cordinha dele aqui. Ah, tá. Fica na mão. O Rex sumiu. Beleza. E acho que a gente conseguiu aí completar a nossa missão de conseguir... Toda hora que eu pego aqui. Conseguir os dois cavalos, né? E conseguimos slimes também pra começar a porta da casa automática que... Eu já tô pensando em um estilo de porta aqui, Davi. Aham. Ué, tem como marrar o cachorrinho também. É? Qualquer mob. Ele que é. Que da hora, cara. Aí sim, hein? Então, beleza, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É... Caso você tenha gostado aí, gostaria que você me desse um gostei e adicionar seus favoritos no vídeo aí pra me ajudar na divulgação. É... Não se esqueça de compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais aí no Twitter e no Facebook. É... Clicando aí embaixo vai ter um link pra clicar, para twittar. Quando você clica aí já vai aparecer uma frase pronta. É só você clicar em twittar. Você vai twittar pra todos os seus seguidores. E é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado mesmo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Valeu, Davi. E até o próximo vídeo, galera. Fui! Fui!